E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e hoje eu tô empolgado pra essa partida de agário Porque é o seguinte, combinei com a galera no Twitter, se você quiser jogar comigo é só você me seguir no Twitter Todo mundo da Patifaria hoje não vai colocar Patifaria, todo mundo vai colocar Dilma no nome E quando você coloca Dilma no nome, você joga com skin da Dilma Qual que é o nosso objetivo aqui? Fazer a Dilma dominar o servidor Mano, o ruim é que assim, não vai ter como a galera me reconhecer, sabe? Tipo, não vai ter como o pessoal saber que eu também sou Dilma Vai todo mundo, um monte de Dilma ficar se matando, eu não posicionei a mão no teclado aqui Mas cara, vai ser engraçado, é uma experiência que assim, eu não quero que a galera me ajude hoje Eu não quero que a galera me alimente e é por isso que eu fiz isso Porque o que eu quero de verdade é que a gente, mano, fique 500 Dilma no servidor E que a gente domine o servidor vestido de fantasiado de Dilma Vai ser muito engraçado, eu acho, entendeu? Então, vamos só fugir desse brother antes que ele seja... Ó, já temos uma Dilma enorme ali Não vai dar pra mandar salve, infelizmente, né? Porque, tipo, mano, vão ser infinitas Dilmas só Mas a gente vai junto, opa, comeu uma Dilma ali, velho Cara, eu não sei como o moleque me alimentou Mano, vai ser infinitas Dilmas, essa é a intenção Veio um PTF ali, mas como eu pedi pra todo mundo ir de Dilma, eu não vou nem mandar salve Porque eu quero Dilmas, eu quero 80 Dilmas Vocês viram o último vídeo de agário, que a galera ficou toda unida? Eu quero, mano, olha ali, já tem umas Dilmas gigantes já Já tem umas Dilmas muito grandes Olha o tamanho daquela Dilma ali, velho A intenção, então, aqui toda é dominar o servidor de Dilmas, mano Vamos ver se a gente consegue colocar uma Dilma no rank Se a gente colocar uma Dilma no top rank, eu já tô feliz, entendeu? Como eu falei, o ruim é que vai acabar ficando meio competitiva a partida Porque são muitas pessoas iguais, a gente não vai necessariamente saber Mas vai ficar engraçado, eu imagino um servidor com 50 Dilmas Assim, vai ficar muito foda Hoje vai ser Dilma, eu tô pensando no próximo skin Se vocês souberem, me avisa Mas eu acho que eu vou com a skin de Doge, tá? O cachorrinho mais legal dos memes da internet Olha aqui já, olha o tanto de Dilma já, eu tô junto Olha que legal, velho Essa é a intenção, jovens Esse era o grande plano Deixa eu fugir pra cá por esse vírus aqui, beleza Olha quanta Dilma junta, cuzão Que da hora, velho Puta que pariu, que da hora Não, aí tem o brother ali que colocou Dilma pra te faria Não, era só pra colocar Dilma, besta Que aí você vai com a skin da Dilma Tem várias PTF Dilma, caralho Ah não, eu fui comido por uma Dilma Foda-se, não tem importância Nossa meta aqui é fazer uma Dilma ficar no rank, velho Dilma Curitiba Não, pessoal, vocês entenderam errado Quando pra pegar o skin só pode colocar o Dilma Olha, eu coloco a Dilma ali Que da hora, velho Puta bem que eu já falei tanta vez Dilma Que tá estranho agora o falar Dilma, sabe? Mano, eu quero muito, sério Eu quero muito que a gente domine esse servidor Eu vou alimentar a maior Dilma, na moral Na moral, eu só quero realmente Que a gente ganhe este servidor aqui Mano, que da hora Ó, tá vindo Mano, a galera se alimentando, tá O pessoal realmente, pô, representou, velho Da próxima, é que eu nunca cliquei em vídeo Então, ah, pô, o Viniponte me comeu, filha da puta Na próxima, é... Lembrem-se de colocar só o apelido Pra gente ficar todo mundo com a mesma skin, velho Nossa intenção aqui nesse vídeo hoje É, sei lá, em uns 15 minutinhos a gente colocar Ó, já temos uma Dilma em décimo ali, ó Já temos uma... Pô, o cara colocou Lula, velho Não era isso, cara Ó, temos uma Dilma em oitavo já, jovens Temos uma Dilma em oitavo, velho Caralho, aí sim, leque Aí sim, leque Travou Travou aqui Travou, voltou Travou, voltou Tá lagando Cadê a nossa Dilma? Ah, a nossa Dilma foi comida Olha que merda A gente tava indo mal bem Caralho O foda é que a gente não vai saber, mano Aliás, quem foi a Dilma que ganhar Lembre-se de printar o negócio Me mandar depois, tá, no Twitter Pra gente saber quem foi a pessoa Que foi a Dilma campeã E, cara, isso é muito legal, velho A hora que teve 15 Dilma junto ali Foi mais da hora, velho Caralho Sai daqui, moça Ó, Dilma caracuda Não, é só a Dilma, gente Olha, tem uma Dilmona ali, ó Tem uma Dilmona Olha o tamanho dessa Dilma aqui, parça Cê é louco, cuzão Tem uma Dilma grandona Vamos ficar perto aqui, ó Deixa eu dar um feed nesse Olha o tamanho desta Dilma aqui do lado É isso que é da hora, velho O da hora é que ninguém vai ficar, tipo Sabendo quem é quem, tá ligado? Dei mais um pouquinho de comida Colocamos a Dilma em décimo ali, beleza Gostei, gostei da nossa Da nossa estratégia Ô, cuzão Fui comido por uma Dilma Tudo bem, vamos voltar, velho Pelo menos foi por uma Dilma, né Ó, nossa Dilma tá ali em oitavo de novo, já Estamos com uma Dilma em oitavo Vamos caprichar e vamos Olha essa Dilma aqui É que tá na frente, leque Olha o tamanho dessa Dilma Porra, o cara me comeu ali Alimente a Dilma, rapaz Alimente aquela Dilma gigante ali Ó, comi o brother ali Sem querer também Caraca, velho E, ó, como que tá? A Dilma tá em nona ali no rank A gente tá se esforçando aqui É o máximo pra nós Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Qualé sou eu? Olha o nome do cara Caraca, velho A Dilma Tem uma Dilma em nono, velho A gente precisava achar ela E, tipo, ia ajudar, né, velho Ajudar tudo que der Tudo que for possível A meta é... Olha o tamanho da Dilma, parça Cê é louco, cuzão Cê é louco E pior que ela tá bem no canto do mapa ali A gente vai fugir Sai, Samuka Sai, Samuka Galera, nossa senhora Ah, não deu, mano Não tinha o que fazer ali Caralho, velho A gente tá crescendo várias Dilmas Mano, eu acho que É porque ainda não deu tempo Mas daqui a pouquinho A gente vai começar a ganhar A gente vai começar a ganhar muito ponto A galera vai ficar muito grande E vai um fortalecer o outro daqui a pouco Mano, é muito legal, velho Fica várias Dilmas O próximo eu acho que eu vou usar o Doge O Doge é legal E, caralho, aqui é o LOL, velho Olha o LOL Caralho, LOL Muito grande, mano Muito grande Sai, Satanista Vamos acompanhar o time das Dilmas aqui, ó Vamos ficar juntos Eu sou uma filhotinha Eu sou uma Dilma, Pepe Perto dessas Dilmas Caralho, isso aqui é uma Dilma? É a Dilma que tá em sexto É a Dilma que tá em sexto A gente vai tentar alimentar ela, ó Vamos alimentar a Dilma em sexto aqui, ó Peraí Caralho, mano Como assim? Beleza Dei o máximo de comida que eu podia pra Dilma Quer saber? Foda-se Vamos se matar Tem mais Dilma Gente, eu tô três Dilma no ranking, velho Era esse o plano, entendeu? Era essa a pegada Eu quero dominar o ranking hoje Com a galera da Dilma Foda-se que não vai ter patifaria ali O pessoal, a gente sabe que é Porque a gente não é patifaria, porra Dei a gente vai ficar mais Ó, temos uma Temos uma Dilma em quarto Uma Dilma em quinto E uma Dilma em décimo E uma Dilma em sexto E caralho, que susto Que susto E eu tô Acabei de alimentar ali O outro no celular que ficou, gente Perdão Perdão pelo vacilo Cara, deixei o celular ligado Aqui no meio do negócio Vamos mais uma Ok Eu tô muito mal nessa partida aqui Mas tá Olha aqui Olha o tamanho dessa Dilma, velho Tem uma Dilma em terceiro agora, velho Caraca, como assim? A gente vai dominar o servidor, mano Eu quero Dilma Dilma atrás de Dilma Dilma atrás de Dilma Tem um dibraldinho ali, velho Que brisa Olha, temos aqui algumas Dilmas próximas Olha uma Dilma gigante Comendo outra Dilma gigante ali Cuidado com a bolota aí, suas cabaças Suas cabaças Mano do céu Será que a gente consegue, galera Dominar o servidor como Dilma? Caralho, talvez Eu vou alimentar esse brother aqui Só porque ele tá com uma patifaria Caralho, velho Caralho, o pessoal colocou o PTF Se você coloca o PTF O skin não fica, velho Tinha que colocar só o Dilma Só o Dilma Eita, cuzão Eita, cuzão O Dilma PTF tá ali na treta, velho É quem tem, quem tem aqui É o Skilly Caralho, o Skilly tem Dilma maior que LOL, AWAY, GCC, GEMOR Skilly e Dilma Caralho, a gente perdeu nossas Dilmas, velho Acho que uma Dilma que tava em segunda ali Foi comida Que merda, hein Que tava boa Cacete Fui comido de novo Nossa, muito difícil, mano Porque hoje eu não tenho a galera pra me ajudar, né, velho Quando a galera me ajuda O bagulho rende muito mais Hoje tá mais na humildade Mas demorou, mano Porque tá louco o bagulho Ó, temos uma, duas, três, quatro Dilmas no ranking A melhor em quinta É quinta, sexta Quinta, sétima E nona Perdemos uma Dilma Aqui, ó Aqui tem umas Dilmas pra gente comer, ó Vamos comer Vamos comer Dilma, cu do pati Vai tomando cu, rapaz Me respeita Me respeite, jovem Vamos lá Ó, ó, ó Eu não consigo comer essa Dilma Eu consigo comer aquela Ih, filha da puta Aquela Dilma alimentou outra Dilma Que comeu a eu Que era a Dilma Vamos de novo Eu vou continuar correndo como Dilma aqui, velho Eu quero muito juntar É uma galera louca Ó, tem uma Dilma gigante Nossa, velho A Dilma tá dormindo Mano, eu quero muito conquistar o servidor, velho Conquistar o servidor em nome da senhora presidenta Olha o tamanho dessa Dilma Essa aqui é a quarta, com certeza É o quarto lugar, essa Dilma aqui, ó Eu comi um brother ali na sorte Tem um bichão mesmo doido Ai, caralho Me ferrei Eu não vou falar o nome Porque eu pedi pra eu colocar a Dilma Eu não vou mandar salve, galera Eu quero todo mundo de Dilma De Dilma Ó, chegou em quarto já, velho A gente tem uma Dilma muito boa aí no bagulho Temos uma belíssima Dilma Caralho, tá foda Tá foda Tá bem foda Temos lá o Gemoura e Dilma em terceiro, velho Caralho Vamos crescer, mano Eu vou comer o máximo dessas bolinhas aqui Eu quero crescer o máximo que eu conseguir E aí eu vou pra... Ai, caralho Vamos lá Eu quero crescer o máximo que eu... Olha, peguei bolinha pra cacete agora Agora ficou bonito, gente Agora ficou bonito Ficou bonito Beleza Eu não vou comer você Eu não vou comer você Vem cá, rapaz Não Vamos comer, 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 comer Ih, caralho Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Cadê? Temos a nossa Dilma Você tá em quinto, jovens Precisamos ajudar Fudeu pra Dilma Não fudeu não Vamos lá A gente vai descolar Mano, a gente vai dominar esse servidor, velho Essa é a real Essa é a real E eles vão falar Caralho, Pati Você é o bichão mesmo doido Vamos lá, galera, ó Dilma em terceiro LoL em primeiro Gemoura em segundo Eu precisava dar um jeito de explodir esse... Caralho, eu tô perto dele, não tô? Esse aqui é o Gemoura, velho Caralho, o que eu podia fazer É ficar rodeando ele aqui Até a hora que eu achar uma... Opa Até a hora que eu achar Uma... Um vírus Eu atiro vírus nele, velho Eu acho que essa ideia é uma boa Eu acho que essa ideia é uma boa Comi uma galera ali Cresci pra cacete Ai, olha aqui, ó Tinha um veneninho ali, ó Tá, calma que a gente vai ainda mandar bem Calma, calma Vamos ficar seguindo o Gemoura A minha intenção agora é ajudar a nossa Dilma Só que prejudicando esse brother aqui, velho Essa é a real Temos milhares de Dilmas passando O plano foi muito bom mesmo, velho Caralho, isso foi muito legal Tá, e agora vamos esperar o momento certo Pra fuder esse brother aqui Se eu conseguir... Puta, ele tá quase comendo alguém ali, velho Caralho, eu dei uma crescida monstra agora, hein Sem ser ajudado Isso é muito legal Mas eu precisava muito de um vírus Ó, tem um vírus aqui, mano Tem um vírus aqui, mano Cacetobas Cacetobas Cacetobal Calma Gemoura Aí o Gemoura tá maior ainda Itacuzão O bicho tá descontrolado ali, parça Ele tá vindo pra nossa direção É isso que eu queria, calma Vamos posicionar mais ou menos aqui, assim, ó Não me come, Dilmona Não me come, Dilmona Vai me comer Ai, cacete Eu precisava estourar o cara, mano Não me atrapalhasse Agora já era Fugiu Não, ele também não tinha ângulo também Pra acertar o cara Eu preciso ir meio que na direção que ele estiver ainda Ele tá indo meio que pra cima e pra esquerda Caralho, tá muito difícil, velho Tem uma galera muito grande aqui Tem muita... Olha, muitas Dilmas muito grandes, mano Caraca Caraca Sai Sai, Patifão, Dilma Vem, Dilma Porque você não me come A gente tá de tamanhos iguais Estamos de tamanhos iguais Então não temos que nos preocupar Caralho, olha quanta bolinha surgiu, viado Vamos comer todas as bolinhas Tô nem vendo Eu quero só sair comendo E caralho, eu estou... Temos Dilmas aí subindo no rank E temos... Deixa eu ver Ó, tem uma Dilma em terceiro Uma Dilma em sétimo E uma Dilma em nono E tem um cara que tá Patif Dilma lixo em décimo Agora ele saiu Caralho Vai ser muito difícil, mano Vai ser muito difícil E caralho Olha o Zan Come ele, come ele Olha aqui o que a gente achou A Dilma que tá em quarto A Dilma que tá em quarto lugar A gente achou ela Calma, Dilma Calma É agora que eu posso ajudar a Dilma É agora que eu posso ajudar a Dilma, velho É agora, ó Vai, vai, vai Atira, cacete Não atirei Puta que pariu Eu me explodi Não 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 Fiz cagada Eu teria ajudado mais alimentando a Dilma Do que tentando explodir o brother ali O que eu fiz foi uma cagada Gigante Uma cagada sem precedentes Mas vamos lá, já Mas a tentativa foi boa Eu acho que é um primeiro Um primeiro passo, né Porque tem o pessoal ainda que não entendeu Colocou várias coisas no nome e tal E não pegaram a skin Mas eu vou avisar no Twitter No Brasil existe Olha o respeito, rapaz Então na próxima A gente já vai ter um pouquinho mais de experiência, entendeu Vocês entenderam que o nosso objetivo aqui é dominar o rank, né, velho Então pra isso a gente vai precisar deixar uma galera boladona, né Então a gente vai precisar deixar as outras Dilmas boladona Então quando você vê uma Dilma Não faça que nem eu Alimente essa Dilma É o melhor jeito da gente crescer e dominar o bagulho Pra ativar ir dominando Pra ativar ir até dominando mesmo, velho Caralho, mas a ideia era a Dilma dominar Ai, ai, ai Nossa, garoto Foi um belíssimo tiro Foi um belíssimo tiro Ó, o gemouro explodiu Tá com pedaços aqui Ele explodiu A gente precisava comer esses pedaços que ele soltou Caralho, e agora? Ó o gemouro aqui Será que eu consigo atirar nele? Ai, vai explodir de novo, ó Ai, alguém tem que explodir aquele negócio Vai Explode, gente Caralho O patifão Dilma ficou em terceira agora, velho O gemouro caiu O gemouro caiu pra quinto Caralho, velho É muito tenso, mano Quando não tem a galera te ajudando, né Normalmente vocês me ajudam Fica mó fácil, mano Agora que não tá Tipo, que a gente tá cada um por si aqui Ficou Ficou Impossível, jovens Mas a ideia foi boa, velho Ah, caralho O maluco me comeu, velho Que merda Que merda Ó, esse aqui eu não mandei salve Porque o combinado Era todo mundo colocar Dilma no nick Então se você colocou seu nome Então se você colocou seu nome querendo ganhar salve Eu não falei Tá, nada mais justo, né, jovens Porra, porra Porra Opa, cuzão Opa, cuzão Nossa, eu sou muito dibrador, velho Caralho Eu dibrei todo mundo Olha o meu mundo, minha vida E bang Caralho E qual que tá? Ali o último E patifaria Meu mundo, minha vida Bang e patifaria Caralho, fiquei felizão Caralho O patifão Dilma ficou em segundo Mas o patifão Dilma não tá com um skin de Dilma, gente Ah, que triste Olha o tamanho dessa Dilma aqui Olha o tamanho dessa Dilma Ela provavelmente é a quarta Dilma ali Ou é a quarta Ou é a... Puta que pariu E agora? Tenho vontade de me matar, mano Eu vou pegar mais bolotinhas A meta aqui é a gente crescer um pouco mais Pra quando eu for ajudar Eu ajudar realmente Ai, ai Dilma show Dilma show Jogo de bolão Lão, lão Vamos esperar o momento certo Patifão Dilma em segundo E olha o tamanho dessa Dilma aqui, jovens Olha o tamanho dessas três Dilmas, senhores São muitas Dilmas Muitos grandes E eu queria alimentar a maior das Dilmas Mas oficialmente não dá nem pra saber qual delas que é a maior Porque ambas estão muito grandes Temos aí a Dilma dominando O segundo lugar tem o patifão Dilma Que acabou de ser comido Inteiramente comido Porque ele sumiu Ahn... Temos vários Mano, tem muita gente no rank Caralho 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 Vamos ver, ó Temos ali uma Dilma em terceiro, velho Ih, caralho Agora foi pra quarto Mano, o rank fica girando muito, né, velho O rank não para O rank não para Temos aqui uma Dilma enorme do meu lado Eu não vou alimentar a Dilma errada É só aqui a gente tomar cuidado Vamos ser a nossa Dilma bolada Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão É agora É agora que a gente pega um rank aqui Temos uma Dilma em quinto Eu não faço ideia de quem que é a Dilma que tá em quinto Mas temos Temos uma Calma, é essa aqui, ó Caralho A galera alimentando ela ali Vamos alimentar ela, velho Tô pensando em alimentar ela Deixa eu passar por aqui Esse pau eu acho que eu vou alimentá-la Eu acho que eu vou alimentá-la Olha, temos uma Dilma em segundo agora Não, não, não Ai, caralho Não queria me matar, não Caralho Tamo dominando o rank, velho Ó, oito, nove, dez E quatro E dois Dois, quatro Não, é detalhe, ó Daqui da galera tem o dois O quatro O cinco O seis O oito O nove E o dez, mano Que coisa bonita, jovens Isso é trabalho em equipe, fera Essa é a parada E a gente quer Da hora que se a gente fizer isso sempre A gente pode quebrar a máfia, né, velho Sempre que os braços estiveram fazendo aquele esqueminha da máfia lá De um ficar Fidando o outro infinitamente Mano, a gente vai poder fazer esse bagulho, velho Todo mundo com o mesmo nick A gente dominar o servidor E é nóis, velho Ficou lindo Ficou lindo, ficou lindo a partida, jovens Essa Dilma aqui provavelmente é a segunda do mapa, jovens Meu Deus Vamos então só ficar até essa Dilma Mudar a posição Ou pra primeira Ou pra, sei lá Tipo, ela sumir Ser comida pelo primeiro Mas a gente vai só então acompanhar E aí o final do vídeo vai ser Quando a Dilma que tá em segundo lugar ali Mudar de posição Seja pra primeira Ou seja para a última Ganhou Ah, conseguimos, jovens Colocamos a Dilma ali, campeão Primeirinha Primeirinha, leque É isso aí Colocamos a Dilma em primeiro Ficamos com a Dilma em primeiro A Dilma em terceiro O quarto aqui é o Aécio O quinto Dilma Tiff E temos uma Dilma em oitava E uma Dilma em novo Caralho, deu certo Na próxima A gente vai acho que de Doge D-O-G-E Porque se você colocar D-O-G-E no bagulho D-O-G-E Você vira este cachorro muito legal Demorou? Então eu espero vocês na próxima Muito obrigado Por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até lá E valeu